Andava o bom Jesus pelo caminho Ter sua longa jornada pelo mundo Era caída a noite quando veio A prostrar-te a seus pés um vagabundo Era caída a noite quando veio A prostrar-te a seus pés um vagabundo Pobre mendigo que desprezado és Diz o que queres de mim que eu te faça Que tu sejas compassivo da minha ferida E que tires de meu corpo toda a chaga Que tu sejas compassivo da minha ferida E que tires de meu corpo toda a chaga Tem piedade de minha vida miserável Tu que levas o bem pelo caminho Vem tocar-me com tua mão admirável Convertendo em belas rosas meus espinhos Pobre mendigo que desprezado és Diz o que queres de mim que eu te faça Que tu sejas compassivo da minha ferida E que tires de meu corpo toda a chaga Que tu sejas compassivo da minha ferida E que tires de meu corpo toda a chaga E que tires de meu corpo toda a chaga